O Ministério da Defesa completou 23 anos de existência nesta sexta-feira, 10 de junho. Cerimônia no Clube da Aeronáutica em Brasília marcou a comemoração e o reconhecimento pelo esforço dos integrantes da pasta e das Forças Armadas na garantia da soberania nacional. Promover e coordenar ações para o Brasil, dispor de Forças Armadas permanentemente capacitadas, equipadas, prontas e motivadas, é a atividade primordial, mas não única, da defesa. Prosseguimos com o desafio de agregar à defesa do país novas capacidades, especialmente as atividades dos demais tempos do poder nacional. No decorrer da solenidade, o ministro concedeu a medalha da Ordem do Mérito da Defesa a organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Entre as 265 personalidades militares e civis homenageadas, estão oficiais das Forças Singulares, ministros de Estado e representantes dos poderes da República. A com decoração é concedida àqueles que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. Durante esses 23 anos de história, além de garantir o preparo das tropas para a defesa da pátria, a pasta promoveu sinergia e interoperabilidade nas ações de defesa nacional. Contribuiu para a paz mundial, levou saúde e cidadania aos lugares mais distantes, fortaleceu a segurança pública e apoiou a defesa civil nos momentos mais difíceis. Programas sociais como Forças do Esporte, o Cailha Norte, o Atletas de Alto Rendimento, o Soldado Cidadão e o Projeto Rondon contribuem para a melhoria na realidade de milhares de pessoas, promovendo inclusão social e reduzindo desigualdades regionais. O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira, foi um dos agraciados com a honraria, que falou sobre a parceria com a defesa na promoção de projetos de desenvolvimento social do país. O Ministério da Defesa é um importante parceiro do Ministério da Cidadania na promoção da assistência social, bem como nos projetos de inclusão social por meio do esporte. Então essa parceria tem sido intensificada cada vez mais e é condição para que possamos entregar à população mais carente desse país um aproveitamento de qualidade no contraturno escolar. Sob coordenação do Ministério, a base industrial de defesa gerou empregos e renda, aumentou as exportações e alavancou o desenvolvimento e a economia nacionais.